Bom dia, boa noite e boa tarde. Tudo bem minha galera com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Tá aqui o louro, aqui desengatadinho. E vocês são maravilhosos. Vamos conversar um pouco? Então minha galera, como eu estou aqui, estou em casa na estância, na varanda aqui. O louro está bem ali, desengatado. A carreta está guardada ali atrás. É muito difícil a situação que estamos vivendo, mas vamos falar, ficar reclamando. Porque a vida da gente é muito bela. Deus fez o amanhecer, a alvorada. Só de dar a chance de a gente estar respirando de manhã cedo, hora que acorda. Não existe coisa maravilhosa igual isso aí. Não existe. É muito bom. E talvez as pessoas vejam aqui na chácara, na estância aqui, tem um caminhão. Esse cavalinho aqui, ele é ano 2005, 2005, um Volvo 380. Ele é trocado, simples, não é traçado. É para 57 toneladas bruto, né? Dá de puxar até um bitrem. Com muito custo e tudo. A parte da carreta aí deu tudo certo, já está livre. Agora, só o cavalo aí. Mas estou aqui para agradecer vocês. Que vocês são maravilhosos. Com o esforço de vocês, eu, nós, não é o meu canal, o canal do Polacão, do Ana Maria. É o canal de vocês. Atingimos a meta, a marca de mais de 60 mil inscritos essa noite. E já passou, está com 60 mil e 30 inscritos. Agradeço cada um de vocês. Que compartilha, que indica o canal para as pessoas. Você, pessoal, vocês aí, homens e mulheres, crianças, adultos, jovens. A admiração minha é muito por vocês. Vocês sabem que sozinha a gente não consegue fazer nada. Nada, nada, nada nesse mundo. E vocês estão aí, que prova. Que está fazendo. Agradeço a todo mundo aí, que assiste, que compartilha, que dá aquele like. E... Eu... Eu admiro muito. Nossa, vocês são maravilhosos. E eu vejo também as pessoas falando assim... Ah, vou ajudar o Polacão, para fazer o motor, fazer uma vaquinha. Pessoal, eu não vou... Tipo, eu não... Eu não vou estar aqui. Tipo, cada um tem o problema de todo mundo. Não tem... Cada um tem o seu problema. Aí. Tá difícil, tá. Mas vamos lutando. Que Deus vai abençoar. Essa semana agora... Vai dar tudo certo. Tô confiante. Que vamos trabalhar aí. Vamos puxar... Vamos parar. Não vai dar de puxar o grão. Vamos puxar outras coisas aí. Que tá aparecendo pra puxar. Pra carregar. E... E vamos trabalhar com firmeza. Que vai dar tudo certo. Porque... No... Só nós tendo saúde... Já é uma vitória. Só nós acordar de manhã respirando... Já é uma vitória. É uma beleza. E... E eu queria dividir esse momento alegre que eu estou com vocês aí. Porque eu fiquei muito feliz aí. Muito, muito, muito feliz. De ter atingido a marca de 60 mil inscritos. E eu quero... Pra dar um salve pra todos vocês aí. Que... Que... Imagina... Eu ficar falar 60... Mais de 60 mil inscritos. Falar nome por nome aqui. Eu não vou conseguir. Bom ficar... Vocês vão enjoar daí. De ficar olhando a minha cara. E eu falando. E eu também quero agradecer os apoiadores do canal. Carretal Autopeça aí. Ó pessoal. Tudo pro... Pro seu caminhão aí, ó. Eles tem... Tem Sinop. E... Tem o nosso amigo Matheus aí. Tem o Hugo. Tem o pessoal todo. Os vendedores lá. Agradeço muito eles pelo apoio. Ah! E ele me avisou que tem presentinho novo lá. Esperando em Sinop. A hora que eu passar lá. Vai... Beleza Matheus? Pode deixar. Vou passar aí. Tá bom? A Vila e Soft. Do... Amigo Roger. A... Dez mil acessórios. Do amigo Furada aí. Rapaz. É... Tudo me ajuda. Me apoia. A Segue Truque. Também. Pessoal dez maravilhosos aí. Pessoal da Segue Truque. A... Unidade Transvest. De Sinop aí. O pessoal tudo aí. Ah... O Rei do Martelo. Pessoal. Também. São maravilhosos aí. Muito bom. A Truqueira que presenteou um climatizador. Eu agradeço todos esses pessoal aí. Todos. 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 Quando o Nene. O macarrão. Sabe né? O Cláudio de Gliote. Vocês devem nos conhecer ele. Ele falou pra mim. Você tem que fazer um canal no YouTube. Eu falei. Jamais. Eu não sei falar direito. Tem problema de dicção. Que... Pra falar na frente de uma câmera. Tímido. Vergonhoso. E não sei fazer nada. Ele falou. Não. Você vai fazer sim. E eu. Tinha lá no... No... No YouTube. No canal aqui no YouTube. Eu tinha. Mas só pra ver a... Os vídeos das outras pessoas. Pra gente comentar. Pra dar aquele like. Tinha aquele vídeo que eu coloquei. Aí que eu e o Serginho. O Paulo Serginho gravou. Fazendo brincadeira. E eu. Fiquei. Quando. Não tinha nenhum inscrito. No outro dia eu olhei. Tinha 140 inscritos. Eu levando. É um susto. E vocês são. Agradeço. Cada um de vocês aí. De coração. E vai ter mais vídeos especiais. Desses 60 mil inscritos aí. Beleza? Tudo de bom pra vocês. Deus que abençoe vocês. Todos aí. Agradeço também. O Nene. O Urso. Blindado e Ação aí. Que são maravilhosos. E o pessoal aí. Que doa os brindes aí. Manda os presentes aí. Ô pessoal. E quiser mandar presente. A caixa postal. Tá aí embaixo aqui. Na descrição. Beleza? Pode ficar à vontade. Nós aceitamos. Tá bom? Então de bom. Fica com Deus. Deus que abençoe cada um de vocês aí.